Olha aí, estamos aqui na lateral da Escola Estadual Padril do Bandeira. Hoje, a volta às aulas presenciais aqui em Alagoa Grande para o Ensino Médio. Veja aqui atrás a quadra descoberta, sem muro, muitas construções aqui ao lado da escola, a igreja, o terreno pertence à igreja e a igreja fez loteamento aqui, já tem calçamento aqui atrás e qualquer um pode jogar nessa quadra, foge o controle da direção da escola. Vamos registrar os alunos chegando hoje pela manhã, dia 17 de fevereiro de 2022. Estamos agora em frente ao Colégio Estadual, Bloco de Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, registrando o primeiro dia de aula do Ensino Médio. O diretor Manoel Pereira irá receber os estudantes e explicar como será a volta às aulas presenciais no PHB. Já são 7 horas e 20 minutos, muitos estudantes aqui do lado de fora, esperando abrir os portões. Aí os estudantes quilombolas chegando, estão chegando de moto, não tem transporte escolar. Todo mundo sabia que hoje seria o primeiro dia de aula do Ensino Médio, está faltando transporte escolar para os estudantes. A previsão é para o dia 7, com a volta das aulas do município. Mas fica a pergunta, se os municípios não estão usando os transportes escolares, por que é que não tem transporte escolar para os estudantes do Ensino Médio? Aí, é uma explicação, com a secretária de Educação, Alessandra Lívia, secretária do município de Alagoa Grande. Está aí o nosso Colégio Estadual Padre Hildo Bandeira. E o José, o representante da equipe Esporte Clube Pacvira, garantindo presença na Copa Verão, é isso, José? É verdade. Pé em Deus, esse ano vamos vir com tudo. Valeu. Para os estudantes do Ensino Médio, o blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, aqui registrando esse momento especial da educação na Paraíba. A volta às aulas das escolas estaduais. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022. E a recepção dos estudantes, da professora, de quantos carientes, diretor. Aí a chegada. Aí, ó, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A na última volta da suaada. A na última volta da suaada. A na última volta da suaada. Aí verificando a temperatura, o diretor Manoel e também tem o álcool gel. Hoje somente o distante do primeiro ano, amanhã, segundo ano e terceiro ano, aqui na Escola Estadual PHB, Padrudo Bandeira. Bom dia! 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 A professora Fernanda, a professora Curvana, dando as boas lindas, os estudantes. A professora Fernanda, 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 a Está aí, eu vi cidade quilombolas, chegando em um instante da zona rural de Alagoa Grande. É, música aí pra animar. Está aí, está aí. Está aí. O primeiro dia de aula do Ensino Médio em 2022 aqui na Escola Pega B. Terá uma recepção do ano do Ensino Médio. Aê, eu vi cidade quilombola Rodrigo. Aqui, ô, irmão de Israel. A bolsita quilombola também presente. Aê. Aê. Aê, bem-vindo. Está a diretora Mara, a professora Maria José aqui também. Está todo mundo na expectativa. Foi. Está aí. É, livros para os estudantes do primeiro ano. Kit completo. É isso aí. Aqui o diretor Manelzinho fazendo a recepção aos estudantes. A turmação dos novados. Por isso que nós estamos trabalhando hoje com essa mistura de alunos de turma. Então, aqui eu não sei quem é do A, quem é do B, quem é do C, quem é do B. Na próxima semana, eu já vou ter essa divisão em mãos, aí segunda-feira eu aviso. Primeiro ano A, vai ter uma lixa na porta. Primeiro ano B, primeiro ano C, primeiro ano B. Essa é a primeira, é que vocês precisam saber. Segundo, quem estudou aqui no ano passado, no outro ano, levanta a mão, por favor. Quem estudou aqui no ano passado. Eu pergunto, vocês receberam o chip? Pronto. Quem não recebeu o chip, vai terminar as aulas, vai lá em cima na biblioteca e pega o chip. Tá? É necessário que os pais de vocês assinem o termo. Então, vocês vão pegar o chip hoje, levam o termo para casa, os pais assinem e vocês trazem segunda-feira. Todo... Mas é obrigatório pegar o chip? É interessante, porque assim, o governo comprou o chip com internet, 30 reais, né, de giva de internet, de graça, para você participar das aulas que serão ministradas, remotas. Não, não, nada disso procede, nada disso procede. A única coisa que procede é, se eu colocar o chip no seu celular, no seu aparelho, e você virar e colocar no outro aparelho, ele bloqueia. Aí você tem que vir à escola para cadastrar um outro aparelho. Quando troca de aparelho, aí bloqueia o chip. Só isso. Então, licença, aí no caso, que se o governo proporcionou o chip pelo estudante, é justamente que nenhum que me pegar... Não pode dizer assim, você me entrega na internet. Mas se me pegar, ele não pode chegar pra um pra você e o outro fez assim. Aí o senhor não me interessa. Segura aqui, segura aqui. Tem internet. Exatamente. Qual é o objetivo do governo? É exatamente, então, chip com internet, pra que o aluno não tenha... Desculpa, por exemplo, não assisti a aula, porque ele pica aqui. É trinta... Chica, né? Chica. Se chama todo mês que ele tem. Então, assim, é suficiente pra vocês assistirem de aula. Então, todo aluno que foi da escola... Desnovado, não. Mas quem foi da escola no ano passado, em 2021, vai receber esse chip. Certo? Então, quem não pegou ainda, terminou aqui. Vai na biblioteca, pro teatro. Ele entrega. Vocês levam o tempo pra casa. Os pais assinam e vocês trazem esse tempo. É na próxima semana. Ok? Querido, né? Então, na semana, a aula. Quem não pegou o chip vai pegar ainda. E lembrando que... Até o mês de junho. Quem não tem a farda, vai acontecer a farda. Certo? Esse... Esse... Esse semulamento vai deixar no normal. Mas a N6 até partir de junho, de março. Quando a gente voltar do... Da semana de carnaval, que estejamos todos com o nosso... Farda-mento. É... Que estejamos com o nosso... Farda-mento completo. Tá bom? Eu vou deixar aqui uma lista. Pra vocês assinarem. Uma lista recebendo esse material inicial Que a professora está falando É um material de projeto Primeiro ano, é o primeiro ano do ensino médio Vocês são Alunços hoje do Novo ensino médio É uma proposta diferente As pessoas aqui vão apresentar Onde vocês terão algumas disciplinas Só o primeiro ano Vocês terão a disciplina de projeto de vida É uma disciplina nova que você vai ter E vocês terão também Que são os itinerários formativos Ou seja, uma mudança que houve Na matriz curricular Que vai em pé e será implantada No ensino médio Mas apenas este ano nós vamos ter o primeiro ano 2023 Vamos ter o primeiro ano novamente E vocês que vão estar no segundo 2024 Vocês vão estar no quarto ano A turma de 2022 2023 vai estar no segundo É a turma que vai iniciar na turma de 2022 Ou seja, a partir de 2024 Será o novo ensino médio Na Paraíba Sabe? Estudo científico Ela não existe mais Então assim A professora vai passar Qual é a proposta Tá? Vocês viram que nós fizemos hoje Um acolhimento diferente Porque exatamente Faz parte da proposta Do novo ensino médio Que é protagonizar o aluno Ou seja, vocês vão se tornar O protagonista da escola Tá? O papel principal Que até então era Vamos dizer assim Tindo para o professor Não, vai passar para você Vocês Seram as estrelas Para isso É um projeto Do governo federal Então vocês vão assinar Duas listas Uma listazinha com o kit Que já vão receber já E a outra lista com Os livros Tá bom? Então vocês vão receber Esse material já hoje Para que na próxima semana Já tenha Em ambos Em mãos Material suficiente Para trabalhar Dentro dessa nova proposta Do novo Ensino Mês Tá certo? Então Vou passar aqui Tem duas listas Você abre sempre Fazendo aí no apoio Com o professor E a Risélia Obrigada Aqui já é a segunda turma Diretor Monel chegando Professora Silvana Com a palavra Tito pesado Com a minha vida É De repente Vamos Para falar por mim A gente faz O primeiro contato A gente se interessa A gente faz Ava vamos O sistema Daquilo que a gente Quer trabalhar Aí o segundo contato Não vou poder ter com vocês Porque já é outra Uma pessoa Que vai estar lá Para a gente Mas eu posso Passar um ponto Para o homem E a tal A gente vai estar lá Com o que E quem puder Aqui mais uma turma Do primeiro ano Do ensino médio Podem ser definidas Como a mobilização Do conhecimento E por meio Do exercício Da habilidade específica Que chegamos A desenvolver Uma competência De uma turma É Porque ele é Bastido em paz Olha só Quem sabe Cozziar aqui Cozziar Vamos fazer Hoje um couro Beleza Ele é fácil Fazer um couro Como é que a gente faz um couro O que a gente faz um couro Ela vai fazer Do dientes Do dientes Como é que a gente faz Qual o custo que eu tenho que ter Para fazer aquele couro O couro Palha Pé nele Abre Deixo Aza 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 Ela é Aza Olha só Aí eu caí Onde Aja Onde Aza Aí eu Juntos Tudo Como é que é o nome Maiara Maiara Aí eu juntos Estrutura Não é que é assim É assim É assim Não é que é Estrutura É assim Não é Não é Estrutura Cada um Tem sua Comunidade Ah Você tem a Comunidade Comunidade Pode Colocar Ah Olha só Olha só Então Você falou Que é essa Aza De Inferência Então Isso aí E entra Na parte Da Competência É o conhecimento Que eu preciso Para Para Exercutar Uma Uma Certa Ação No momento De Já de Montar De Organizar Tudo Ali Você está Desenvolvendo Uma Habilidade Certo Então Habilidade E competência São Que eles Que eles São Todos Os 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 Você tem Que poder Do Conhecimento E Conseguir Uma Inviência A Forma Como você Ligar Prepar Então Ali É Uma Competência Quando Você Vai Executar A Forma Que você Colocar Na Forma Passar Manteiga Como é Para a Sociedade Passar Manteiga Não Tá Pronto Então Ali Você está Desenvolvendo Aquela Competência Que você De certa Forma Já A Mais Uma Turma Do Ensino Médio PHB Primeiro Ano Do Ensino Médio Tem Tem Professor Que tem Vocês Vão Ver Tem Muita habilidade Tem Muito Cheio De Ser Fofinho De Olhar Professora Sandra Uma Palavra Filho Uma Pessoa Que Da Família Aí Já Tem Professor Que É Que A Feita Gente Aí Diga Tem Gente Fala Mas Gente Acude Com Mentira A Gente Fica Brincando A Gente Não É Mundo De Ficar Com Mais Fofinha Mas Às vezes A gente Sempre Não Pode Usar O Do Menos Feito A Gente Tendo Cuidado Do Menos Jeito Quando A Gente Pega A Curlinha Assim Começando A Gente Olha Assim Falei Olha Só A Visão Da Gente Cara Eu Pequei Um Bocado De Adolescente E Tudo Que Ia Falar Vai Ficar Marcado Na vida deles Eu Posso Ser A Pessoa Que Eles Nunca Vão Se Lembrar Na Vida Quando Acabou Uma Ou Eu Posso Ser A Professora Eles Vão Se Viver No Resto Da Vida Porque Falou O que Dever Falar Custou A Orelha Quando Precisava É Isso Mesmo Estamos Aqui Na Escola Estadual Padre Do Bandeira Escola De Ensino Fundamental E Médio Segunda E Terça Teve A Recepção Para Os Estudantes Do Ensino Fundamental E Hoje Primeiro Ano Do Ensino Médio Amanhã Dia Dezoito Sexta Feira A Recepção Aos Estudantes Do Segundo Ano E Terceiro Ano Todos Os Estudantes Receberão O Guardamento Escolar E Receberão O Quinto Escolar E Os Estudantes Do Ensino Do Primeiro Ano Já Entra No Ensino No A Proposta Do Governo Federal Chegando Também Em Ciências Educação Editado Professor Rafael Um Obrigado.